Muito bacana, gente! Participações sempre são importantes, eu sempre falo que errar aqui não tem nenhum problema. O importante é você errar aqui. Quando a gente erra, a gente presta mais atenção na questão. Então, se vocês responderem errado, não tenham vergonha. Aqui a gente está entre amigos, colegas e aqui a gente está aprendendo. Então, se você errar, respondeu errado, fique tranquilo. Aqui não conta, não conta nada. O que conta é na hora da prova. Então, não se importem em responder ou não saber. É importante que vocês participem bastante, porque essa participação é muito importante para que a gente até discuta qual foi a dificuldade que vocês tiveram na hora de responder as questões. Questões como essa, que são unanimidade, são questões que não geram grandes discussões, mas eu vou discutir de qualquer forma aqui para que a gente enriqueça o conhecimento em relação ao cisto dentígero ou cisto folicular. Vamos para a alternativa A. Radiograficamente, os cistos dentígeros demonstram uma área radiopaca. Já aqui já é a informação incorreta, porque o cisto, cistos de uma forma geral, eles são lesões radiolúcidas uniloculares. Existem cistos multiloculares? Sim, por exemplo, o keratocisto pode ter imagens multiloculares também, dependendo do tamanho desse cisto, dependendo da localização, pode acontecer. Mas, no cisto dentígero não há formação de áreas radiopacas. Ah, Darcy, mas eu sei que tem alguns tipos de cistos que têm áreas radiopacas. Sim, existem. Cisto odontogênico epitelial calcificante, ou também conhecido como cisto de Gorlin. No próprio nome tem a palavra calcificante, e isso já demonstra que esse cisto pode ter material radiopaco no seu interior. Mas, o cisto dentígero não, ele não tem essa imagem radiopaca, ele é sim unilocular, e ele é sim associado à coroa de um dente incluso. A única palavra errada que está descrita aqui seria a área radiopaca, então. B, embora o cisto dentígero possa ocorrer em sua associação a qualquer dente incluso, A, é o fator etiológico, dente incluso presente, é mais frequente o acometimento de terceiros molares inferiores. Sem dúvida, qual que é o dente incluso mais encontrado, que mais a gente tem que fazer é a exodontia? Terceiro molares inferior, muito fácil, muito simples. Parabéns que a galera acertou todo mundo. C, é definido como um cisto que tem origem pela separação do folículo, até aqui, correto? Que circunda a coroa de um dente erupcionado, e aí que está a parte incorreta. Seria o que circunda um dente não erupcionado, e aí por isso que essa alternativa está incorreta. E a D, o diagnóstico de cisto dentígero, não requer exame histopatológico, nunca, gente. Qualquer tipo de cisto, por mais característico que ele seja, radiograficamente, clinicamente, mesmo cisto radicular, dente desvitalizado, a gente tem que enviar esse material para análise histopatológica. Uma vez que nenhum, o cisto é o maior presente de aspectos clínicos e imaginalógicos semelhantes. Existem, por exemplo, queratocisto, ameloblastoma é localizado e pode ter dente incluso relacionado. Então, lesões com um prognóstico muito pior quando comparado cisto dentígero, a gente está falando de ameloblastoma e queratocisto. Então, é essencial, mesmo nesses casos de cisto dentígero, porque pode não ser um cisto dentígero, pode ser uma ameloblastoma, pode ser um queratocisto odontogênico. Então, fica de olho. E aí, eu falo para qualquer tipo de lesão, mesmo as hiperplasias mais tranquilinhas, que você acha, tenha convicção que seja hiperplasia, você tem que enviar esse material para análise histopatológica. Então, aqui de novo, o meu agradecimento ao Ricardo pelo envio da prova. Depois eu faço as discussões e envio as dúvidas dele lá para o e-mail dele. Tá bom, gente? Então, aqui foram umas discussões de questões recentes. Provavelmente, a gente não vai ter tantas outras discussões de questões mais recentes por conta dessa pandemia, né? Muitos concursos provavelmente vão ser adiados. Mas, se vocês prestarem, enviem a prova para a gente, para a gente poder fazer sempre esse começo. Sempre o começo da nossa superclass, a gente está fazendo, baseado em questões de concursos, assim, ultra quentinhos, né? Esse concurso foi o concurso de Araguaína agora no fim de semana que o Ricardo enviou para a gente. Vamos lá, então, gente. Vamos falar agora do...